Kalil, eu acessei meu Assassin's Creed Mirage hoje e aparentemente bugou tudo aqui. Todos os itens da loja apareceram no meu inventário sem que eu tenha gasto nada, cara. Isso foi algum bug? Aconteceu com mais alguém? O jogo flopou e a Ubi deu tudo de graça pra manter os jogadores? Não, galera, não é nada disso, tá? Acontece que Assassin's Creed Mirage recebeu uma nova versão onde todos os itens de loja vêm disponíveis com ela pro jogador e que inclusive, né, vai ser o assunto do nosso vídeo porque quem não recebeu os itens, que nem algumas outras pessoas, hein, tá questionando se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Kalil, e aí? Tá interessante esse preço? Não tá? Então, galera, pra responder pra todo mundo, vamos lá. Vamos falar sobre esses dois assuntos, na verdade. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje, assim como todos os dias, te receber é bom demais da conta. Galera, queria conversar rapidão com vocês a respeito dessa nova versão de Assassin's Creed Mirage porque ela está causando aí polêmica, dúvida e tem razão, tá? Algumas pessoas, né, me perguntaram sobre o que eu acho dessa nova versão, se o valor que está sendo cobrado vale a pena, se é justo, se é injusto. E esse vídeo vai pra responder todo mundo que me perguntou e quem tem ainda essa dúvida, tá? Inclusive, tem como você receber também todos esses itens da loja sem pagar nada a mais e não pagando o valor que estão cobrando nessa versão nova, né, do Mestre Assassino e tal. Bom, pessoal, como é de conhecimento de todos, né, Assassin's Creed Mirage, ele tinha aí a promessa de ser um game pronto, com conteúdos fixos e que a gente não teria microtransações na sua vida útil, nada disso. Dias antes do lançamento, vazaram imagens de um conjunto da loja e foi, né, quando todo mundo percebeu que nós teríamos, sim, conteúdos a serem vendidos. Obviamente, são conteúdos opcionais, compra quem quer, são conteúdos que focam em skins, também são conteúdos que focam em poupar o tempo do jogador com os famosos atalhos pagos, né, que aliás, nesse game nem faz muito sentido, né, porque o jogo, ele já é pequeno. Existe, inclusive, um meio de liberar a localização de tudo no mapa em game, né, sem você gastar nenhum dinheiro com isso e tal, mas tá lá na loja uma opção pra você poder comprar. Eu não julgo quem compra essas coisas, eu não sou fiscal de dinheiro alheio, cada um faz o que quiser, né, mas se você comprou esse poupa-tempo em questão, né, certamente foi por falta de instrução e pra que isso não aconteça mais com você, cara, fica de olho aqui no canal, porque desde o lançamento a gente postou vídeo de ajuda mostrando que existe no game, né, como liberar a localização de tudo, comprando esses poupa-tempos no próprio jogo, com moedinhas do jogo e tal, então fica essa dica aí pra próxima, tá? Fica de olho no canal, não perca nada. Bom, o jogo, ele lançou com duas versões disponíveis de início, a Standard, que viria, né, o jogo base aí com os itens de pré-venda, a Deluxe Edition, que traria mais alguns itens de bônus, e a gente pensava que ficaria só nisso, mas como já vimos outras vezes na franquia, com o Mirage não foi diferente, e recentemente a Ubisoft lançou uma terceira versão, sendo essa a mais cara e parruda até o momento, onde junto de todos os itens da Deluxe, essa versão traz consigo também todos os itens disponíveis na lojinha do jogo. O valor atual dessa edição por nome Mestre Assassino é R$ 429,90. Comprando ela hoje, você recebe o jogo base, o pack completo, né, do Príncipe da Pérsia, o conjunto do Guardião, a coleção Mestre Assassino, o pacote do Demônio Igno, o pacote do Jean, todos os poupa-tempos pra liberar itens no mapa, e por fim, o pacote Relâmpago. Basicamente, tudo o que o jogo tem a oferecer. Fazendo as contas de todos esses itens separadamente, mais o jogo base, a gente chega a um total de R$ 574,00 pra que você consiga ter o jogo completíssimo hoje em dia. Olhando por esse lado, me parece ser um negoção pagar R$ 429,00 na versão de Mestre Assassino, né? Não, caros. Não, tá? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, e eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu joguei Mirage, zerei ele duas vezes, e não usei cinco trajes diferentes nessas duas runs, pra vocês terem uma ideia. Detalhe, todos os trajes que eu usei foram os gratuitos do próprio game, que na minha opinião, são os melhores, porque todos eles casam, né, com a proposta do game, a temática, todos são bem pé no chão, então pra mim, não valeria a pena comprar os cosméticos de loja, porque eles não agregam coisas que você vai usar por muito tempo. Até mesmo o conjunto, né, do Príncipe da Pérsia, que na minha opinião, deixa o jogo facinho, facinho, pela sua apelação, né, os seus atributos, não vale, porque no final do dia, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai ver que, depois de 13, 14 horas, o jogo já acabou, e você não vai jogar mais. mesmo se você for jogar um NG+, quantas vezes mais você vai zerar o game? Detalhe, facilitar a sua jogatina nesse jogo é a pior coisa que existe, porque, repito, ele é bem pequeno, e a ideia, na minha opinião, seria enrolar pra que ele durasse mais pra terminar, né, demorasse mais pra terminar, e não facilitar pra que ele termine mais cedo, antes mesmo de 14 horas, entendeu? Esses itens só vão valer a pena, pra mim, quando eles, por si só, estiverem numa promoção absurda, e olha que eu sou o cara das roupinhas, eu sou tarado pra ter roupinha no game, a armadura, e tudo quanto é coisa, mas eu não vou comprar. Bom, quando essa versão ficou disponível, né, algumas pessoas receberam todos esses itens de graça, e eu fiquei doido de alegria, pensando que a Ubi tinha mesmo feito a boa dessa vez aí, mas, pra esclarecer a todos, galera, o que aconteceu foi o seguinte, todos que hoje assinam a Ubisoft Plus, tem acesso às versões mais robustas dos títulos disponíveis ali, até então, a mais carregada era a Deluxe pra Assassin's Creed Mirage, como surgiu a versão Mestre Assassino, ela passou a ser a versão mais completa, logo, todos os assinantes receberam os itens da loja, sem pagar nada mais por isso, e aí, né, vieram bastante gente comentar comigo, e aí, cara, você recebeu também e tal, o primeiro maninho comentou no YouTube, depois vieram algumas pessoas dos nossos grupos e tal, e eu não sabia o que fazer, porque eu também não tinha entendido, mas agora eu entendi, tá? Sinceramente, pessoal, isso prova pra mim, mais uma vez, o que nós já orientamos no canal há muito tempo, cara, tá com dúvida se o jogo vai ser bom ou não, se você vai gostar ou não, mesmo com as análises, você ficou em cima do muro e tal, então, cara, não compra o jogo, tá? Faça uma assinatura de um mês sequer no Ubisoft Plus, né? Você testa o jogo na versão mais robusta que existe, e fim, se você não gostar, você só assinou um mês, jogou e rejogou o game e acabou, se você gostar, você continua pagando, ou sei lá, mano, mais pra frente de uma promoção, você compra o game pra ter na sua conta, sei lá, vale muito mais a pena. Todos os jogos da Ubi são assim, pessoal, todos eles trazem na assinatura a versão mais parruda, e por isso que eu digo pra vocês que estão, né, se sentindo aí tentados a comprar a Mestre Assassino, que não vale a pena, né? Não vale a pena você gastar 400 pila nisso, velho, é muito dinheiro, né? Faz a assinatura, joga o game durante um mês com tudo que existe dentro e fora da loja, e fim, tá bom? Infelizmente, não existe Ubisoft Plus pra Playstation, somente pra Xbox e PC. Se você tem Xbox ou PC, velho, vai de assinatura. Você que quer o jogo, mas tá num Playstation 4 ou num Playstation 5, compra a versão base, cara, e espera aí um pouco pra comprar com promoção os itens da loja. Daqui a alguns meses, todos eles certamente vão estar a preço de banana. Se pá, a própria versão de 400 reais hoje, logo, logo vai tá por 120 reais, ou menos que isso. Aí sim você vai lá e pega sem medo, podendo ter acesso a tudo da loja e tal, aquela coisa toda. Mas você pagou barato, sacou? Aliás, hoje, né, hoje é Black Friday, hoje é dia 17 de novembro, Assassin's Creed Mirage, se eu não me engano, ele tá com 20% de desconto, tá saindo por 190, 180, um negócio assim, dê uma olhada lá, se você for comprar a versão base, quer comprar hoje mesmo, que seja essa daí, que tá no melhor preço dele no momento, tá bom? Galera, eu deixo bem claro, mais uma vez, que eu não julgo ninguém, e que o seu dinheiro é seu dinheiro, tá bom? Ah, Calil, eu tenho aqui esses 400 ondas, eu quero, beleza, mano, vai lá, compra, eu não vou te julgar por causa disso, mas como eu sei que tem gente com dúvidas sobre essa versão, com dúvidas no que vem, no que não vem, com dúvidas sobre a galera, né, que recebeu todos os itens de graça da noite por dia, né, e você não, tal, então, cara, eu acabei fazendo esse vídeo, tá, pra esclarecer pra todo mundo, pra dar a minha opinião pessoal, se vale ou não vale a pena, como usar esses itens de maneira gratuita ou não, enfim, cara, mas o que eu quero saber aqui, agora, é de você e do seu pensamento, tá, o seu pensamento bate com o meu, você concorda que pagar esse valor apenas por itens de loja é besteira, ou você acha que sim, vale a pena demais, porque se fosse pra gastar separadamente, sairia ainda mais caro, mano, comenta aí, vê o que você acha, resumo da ópera, pra mim, não, não vale a pena comprar essa versão, e sim, quem recebeu todos os itens da loja de graça, foram os que assinam a Ubisoft Plus, considerações finais, assine a Ubisoft Plus, quem puder, que vale muito mais a pena, do que você comprar o jogo no lançamento, ou mesmo essas versões, parruda separadas, beleza, é isso aí, beijo no coração, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti